Ainda lhe fez? Eu queria ir a banda da bola Eu quero ir a banda da bola Eu quero ir a banda da bola Eu consegui ganhar um grande dinheiro por causa daquela moça Para tudo Passou 3 da polícia Fogo Na mesma zona A casa da pont Es, es que a gente Es que nega mudança Que era, que era Que era Que era Olo, olo Olo, olo bala, Luís Iñez Eñez Iñez Contra a voz Eñez Que era E está aqui o manjar da Helena Olha, só no dia 24, pá Só no dia 24 que é a missa dele Deixa eu ver Não, não, não. Andas perdido, oh pá! Andas perdido! Andas aí perdido, pá!